MÚSICA Eu sou Paulo, isto dá que fazer. São oito sítios diferentes, não é, porque estávamos aqui há pouco a falar em hoje. É. O maior nas ruícas já fizemos uma visita aí. É, fizemos a reportagem e este aqui é o segundo em área. Em área, são setenta e tal alqueiras aqui. É, setenta e dois e meio mais ou menos. E neste pronto, vamos descobrir. Este aqui, a gente vai dar uma volta aí, o outro era um pomar, portanto já com alguma ideia. Exatamente. E portanto um pomar todo ele em produção. Este aqui é um pomar que está a ser instalado, portanto eu comprei isto não há muitos anos. Exatamente. Depois plantar abrigos, esperar que os abrigos cresçam e depois comecei aí a fazer plantações. Este ano fui investindo ao longo dos anos em várias produções que me parecem que são importantes aqui para o nosso mercado. Exatamente. E este ano não fiz nada porque entretanto a minha filha está a pensar fazer uma, está a fazer um projeto de primeira instalação. Ah, dentro desta área também, deste ano, não é? E este vai ser o pomar, digamos, onde ela vai começar a sua vida. Quando o senhor fala em instalação, estamos a falar em quantos anos? Até que, pronto, um pomar, uma exploração destas esteja, como a gente diz, no auge… Isto tudo depende… Desde abrigos… Depende da gente plantar de uma vez ou ir plantando. Exatamente. Mas à média… No moinho tem que ser 5 anos… 5 anos… Que é o tempo necessário, depois abrigos crescerem o suficiente para abrigar… Para proteger a produção… Para proteger já a produção… E estou a compreender… Portanto isso é o moinho dos moinhos, pois a partir daí é conforme nós vamos plantando… Exatamente. Se eu estou plantado num ano, evidentemente com o fim de 6, 7 anos, depende também das pressões… A banana é 2 anos… Não é mais… Depois os citrinhos demoram… Portanto todas as outras áreas… As outras áreas têm o ser tempo de iniciar a produção… Produção que se veja… Exatamente. Que a gente planta uma coisa e ela ao fim de 1, 2, 3 anos já produz… Mas… Como é que o senhor Paulo define o que é que quer introduzir num certo terreno? No caso aqui em Sintalqueiros, desde o citrinho à bananeira, gosta de separar as produções… Normalmente planeia o que é que quer e onde quer… Sim, sim, sim… Ok. É… Eu aqui quando comprei o terreno vi-lho qual era a área que eu queria para as bananeiras… Que é uma área… Que é esta área aqui que é mais protegida… Exatamente. Dentro de prédios… As outras já são um pouco mais altas… E depois há uma zona ali mais inclinada… Que depois vamos passar lá… Tem lá um… fiz lá uma plantação de limoeiros… Sim senhor… E algumas laranjeiras… Bahia… Porquê que eu fiz limoeiros… Porque o limoeiro é uma coisa onde se vai menos vezes… O terreno é um bocado inclinado… Não tem que entrar máquinas ali… Ali o primeiro ano que eu plantei ainda semelha a faixão… Mas as áreas muito inclinadas… Convém não estar sempre a mexer a terra… Porque depois a água vai levando a terra… Estou a compreender… Vai levando a terra toda para baixo… E o limoeiro é mais propício a este tipo do terreno… Sim… Ali naquela zona mais inclinada… É uma coisa que não… Menos trabalhosa… Exige menos máquinas… Eu peço sim… A nossa ilha é feita de microclimas… É de microclimas… Exatamente… Tenhem atenção também… A temperatura… Muito sol… Pouco sol… O tipo de terreno… Onde faz este… Este tipo de cultura… Por exemplo aqui… Temos que ter sempre isso em atenção… Temos que ter sempre isso… É uma pessoa que já com a experiência que tem… Que sabe mais ou menos o que é que deve plantar… E onde plantar… Sim… Embora… Às vezes me engane… Nem mais… Nem mais… Até os profissionais se enganam quanto mais é que… É verdade… Mas… Mas já me engane pouco… Ok… Já me engane pouco… Normalmente as coisas estão certo… Ali… Depois vamos passar numa zona… Portanto… Aquela zona toda enclinhada… Lá ao fundo… Aquela era uma mata por ali acima… Sim senhor… De ecoliptos e acássias… Ah… Tudo quanto ainda apostava… Estava lá… E o que eu compreendi… A gente cortou a mata toda… E depois eu levei ali uma… Uma giratória… Que esteve ali a fazer o que nós vamos ver… Portanto… Umas zonas planas… Onde é que tem as árvores… Podemos chamar de clareiras… Ou não… Necessariamente… Os socalgos… Ok… Mas depois quando a gente chegar lá… Exatamente… Explico melhor… É só a nossa introdução… É só a introdução… Então… Aqui… Temos… À volta de 70 alqueiros de bananeiras… Limueiros… E a área aberta… Ainda tem aqui uma boa área aberta… Que está agora com o milho semeado… Para as vacas… Para o meu filho… Uhum… Que ainda se está naquela… Sem saber o que é que se vai fazer… Depois de… Isso é mais ou menos… Mas eu quero que a minha filha também… Participe nisto… Exatamente… Porque se ela vai fazer o projeto de primeira instalação… Uhum… Ela também vai participar nisso… E o… Portanto essa área que não está plantada… Está reservada… A plantações que ela é que irá fazer… Algumas vão ser experimentais também… Uhum… A ver… O que é que dá… E a… E a… E a… E a… E sei que a nossa gente anda um pouco… Muito na área da… Da experiência… Neste tipo de… Explorações… Pois é… Porque há frutas que nós não sabíamos que se davam bem na nossa terra… Que começamos a tomar consciência agora… Que o nosso clima também é propício a este tipo de fruta… Pois o nosso clima é… É cada vez mais tropical… Pois é isso… É isso… O Renato José Gustim já dizia… Que o nosso clima… Ao… O fim de alguns anos que já passaram… Seria igual ao da madeira… Uhum… E o da madeira se calhar parecido com o do Cabo Verde… Sim senhor… Portanto que o planeta está… Está a a aquecer… Isto vem a alterar também… Ok… E o próprio comportamento das plantas… Nós hoje em dia… Temos bananeiras… Não aqui neste pomar… Isto é um pomar novo… Exatamente… Mas temos bananeiras com uma dimensão da própria planta… E o tamanho do caixa que dá… Que há 30 anos atrás ninguém imaginava que fosse possuível… Hum… Portanto isto tem a ver muito com o clima… E também tem a ver com os fertilizantes… Cada vez são mais estudados e mais próprios para cada cultura… Nós antigamente usávamos o… Os fertilizantes um bocadinho à sorte… Uhum… Espalhava-se… A ver o que é que pegava… Se a gente visse que a planta tinha um bom comportamento… Olha vai sair desta… Ok… Se o comportamento não era da… Epa temos que fazer outra coisa qualquer… Experimentar… Portanto funcionava um bocado assim… Hoje em dia não… Fazes a análise à terra… E a análise diz logo o que é que o terreno precisa… As coisas são mais facilitadas na… Nesse sentido… É… A nível escoamento depois dos produtos que nós… Que nós temos… A nível escoamento de mercado… Costuma… É mais aqui para a terra ou vai muita coisa para fora? Vai algumas coisas para fora… Mas essencialmente o que vai para fora é banana… Exatamente… Portanto a banana vai para a cooperativa… E depois a cooperativa vinha o ano passado… Mandou… Contentou-se semanais… Desde julho… Até novembro… Até novembro… Mais ou menos… Sempre exportava a banana todas as semanas… E tal uma questão dos preços… A gente consegue ter produtos nossos cá mais baratos… Do que aqueles que vêm de fora… Ou às vezes não necessariamente… Não necessariamente… Pois… E ainda há uma apetência… Pelos nossos produtos… Portanto as pessoas preferem sempre… É verdade… O que é produzido cá na terra… É verdade… Que aquilo que vem de fora… É verdade… Os preços é claro… Na divergem muito… Dos preços que vêm de fora cá… Era isso que eu ia perguntar… Ah… Mantenha mais ou menos a equivalência… Sim… 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 Pronto… Com o produtor cá… Eu sei que às vezes… Queixam-se que às vezes o produtor é mal pago… Os intermediários ganham mais do que o produtor do… O produtor… O produtor muitas vezes não é bem pago… Exatamente… E tem-se vindo a perder… Portanto… Abaixar o valor da fruta já… Há duas ou três décadas para cá… Eu lembro-me da gente vender fruta mais cara do que o que recebe hoje em dia… Sim senhor… Mas é claro… Isso depois com a… Com a Comunidade Europeia… Com os subsídios… Os subsídios ao fim e ao cabo… São para controlar os preços para quem os consome… Para quem consome os produtos… É verdade… Por isso é que existem os subsídios… Ainda há pessoas às vezes que dizem… Ah… os lavradores estão-se consolando… A receber subsídios… Estão a receber subsídios para poderem… Produzir muito barato… Para as pessoas comprarem barato… É verdade… Porque senão ninguém comprava as coisas ao preço que se compra… E agora chegou-se à conclusão que a produção de leite também já é em demasia… Já se começa a apoiar a produção de carne… Portanto há aqui sempre um equilíbrio… É isto apostou-se muito na monocultura da vaca… Exatamente… E realmente a monocultura da vaca é a única coisa… Que dá de alto a baixo em todas as ilhas… Exatamente… Na terceira é que tem dado a polémica que tem… Porque quer impor restrições à produção… E a produção quer continuar cada vez a produzir mais… Exatamente… Que também é um erro… Produzir mais… Também é um erro… Mais despesa… Tem a impressão que quer mais prejuízo… Exatamente… Por isso que é isso aqui num erro… Na minha opinião… Que foi aumentar muito o tamanho das explorações… Acabaram-se com muitas explorações pequenas… Portanto saiu muita gente do sector… Para mim foi um erro… Exatamente… E estão-se aqui a criar explorações californianas… Exatamente… Nem mais… Depois vai-se vender a imagem de leite produzido na pastagem… E que a natureza toda… E depois vai-se ao interior da ilha, estábulos e o que menos falta para aí… Exatamente… Portanto isso são contra-sensos… Nem mais… E quem tem a culpa… Uma grande parte de culpa disso são os governantes… Tem uma parte de culpa nisso… A responsabilidade de limitar este tipo de produção… É… É desgovernantes… É verdade… É verdade… Foi como a pesca que se subsidiou… Para se acabar com os barcos de pesca… Chegou-se uma altura também que já não havia… Barcos de pesca… Nem há pescadores… Nem há pescadores… Há armadouros e não há pescadores… O nosso povo antigo diz… O que é demais é como o que é de menos… E é uma realidade… É… Às vezes é pior do que o que é de menos… É que o que é de menos… Ok… É… 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 Não é nossa… Banana tradicional… É esta? Não… Isto é banana feita, portanto, nas Canárias de Laboratório… São pezinhos que vêm muito pequeninhos… Ah… E as pincas são mais espaçadas. E a nível de tessura, devido ao nosso clima pode adquirir a tessura? É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Pode adquirir a tessura da nossa? Sim, sim, sim. Com outra qualidade? Exatamente, exatamente. Comes uma destas e uma das outras... A diferença é pouca? É. Já percebi. Bananeiras estarem plantadas faz-se muito mais depressa do que antes. Com o abrigo a bananeira faz-se mais depressa? Com as bananeiras plantadas o abrigo faz-se muito mais depressa. Está protegido. Ah, para quê? Uma coisa... É o contrário. É as bananeiras a proteger o abrigo. Já percebi. Uma coisa está em sintonia com o abrigo. Exatamente. Há aqui uma junção de protecções, digamos. A cacaça vai numa gelosia, tem que meter uma força antes que eu parto. Isto é para assegurar... É para ser na coisa ou parte? Parte daqui atrás. Ah, já para assegurar, para assegurar. Quando começar a tomar peses aqui... Eu estou a compreender. Parte atrás. Para se manter tem que ter uma ajuda. Aquelas ali por chinchinhas, não é? Acá eu fui plantando isso dali para aqui e aquilo que está ali já é plantio, tirado do plantio que veio. Sim, senhor. Isto são bananeiras aqui com cuidado. Dois anos. Dois anos. Veio-se que são ruínas. Dois anos. Dois anos. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Ipá, já tenho aqui cachos bem grandes. Só que estes cachos, a gente tem aqui uma manga plástica. Aham. Fiquei muito boa para os nossos cachos da terra, mas para estes nada há. Ah, pois porque é estranho. O cacho cresce tanto que a manga não. É forte cacho. Mas forte, isto é um cacho que já está mais adiantado. Ufa, forte cacho. Isto já é desta banana que estávamos ali há pouco a falar. Exatamente. Este pomar aqui só tem desta banana, não tem de outra. Ufa. Portanto, o cacho alarga tanto que o plástico... O plástico não dá. É verdade. Eu fui puxando para baixo. Ipá, mas que bonito. E aqui está o outro. Estás ali a ver já tudo se puxete. Pois está. E agora eu tenho que o tirar porque o plástico não tem de âmbito suficiente para o cacho. Ela chegando a esta altura também já não precisa desta manga assim. Não, não, não. E agora vou ter os plásticos todos porque o solo agora começa a ter muita intensidade. Depois queima-me as bananas. Oh, já percebi. Portanto, o solo abatendo plástico queima... Sem a manga agora acaba por amantoscer naturalmente. É, acaba por amantoscer naturalmente e a manga que o sol queima os cachos. Ipá, que linda banana. De novembro. De julho a novembro? De julho a novembro é o pico da produção. Ah, eu pensei que... Depois chega ali de dezembro, de janeiro, vai baixando, baixando e depois de fevereiro a junho é os meses que dá menos. Que dá menos. Eu pensei que tinha sido um ano mau mas todos os anos é desta banana. É, é, é. Mais... Mais coisa menos coisa. Exatamente. Mais coisa menos coisa. Agosto e o ano passado foi setembro, outubro. Portanto, antes da produção é julho, agosto? Julho, agosto. O ano passado foi setembro, outubro. Ok. Passou mais um mês à frente. Passou dois meses à frente. Isto te altera porquê? Devido ao tempo ou não? É o clima. Devido ao clima. A banana quer mais sol ou quer mais chuva? A banana quer sol e chuva. Quer as duas coisas. É uma coisa tropical. É, pois é. Portanto, que é muito calor e muita água. Muita água. Estou compreendido. Portanto, o verão quando é equilibriado é uma maravilha para as bananasas. Exatamente. Se for um verão muito seco elas também se sentem a falta de água. E se for um inverno muito frio, acho que também não é bom para as bananas. Exatamente. Possegueiro ali. Enquanto os possegueiros se desenvolvem vai dando a horticultura. Nem me acho. Isso é o tomate normal de mercado aqui, é? É, isso é o tomate normal. Temos ali o feijão verde. Feijão verde. E cá estão os possegueiros aqui. Ali eles no moito. Estão todos já as linhas. Eu devo fazer essa pergunta a quem faz a produção de possegueiro muitas vezes, mas um possegueiro pode ter começado há um peso quantos aninhos? 4, 5 anos? 3, 4. Estes tem 3, alguns aqui tem 3 anos, outros tem deus porque se morreram alguns na altura, mas tem pêssegueiro. Não. Tem poucos mas não. Eles mesmo assim baixinho já dão pêssegueiro. Dão aí tu baixos, vem que é bom que mostrou. Eu ontem vi pêssegueiro. Os ponteiros estão bem bonitos. E o feijão verde está lindo. Também está lindo, é verdade. Já tem flor. Onde é que eu vi aqui pêssegueiro? Olha aqui. Epa que lindos, já vi. Olha que lindos. Vem bonitos. Epa, vem bonitos. Isto daqui é 2 anos esse pessegueiro. Espera aí. Este aqui deve ser dos primeiros, deve ter 3. Ah, 3. Ah, bonitos. Feijão. Isto é daquele achatado, esse feijão? É achatado. É achatado. É achatado. É achatado. É achatado. É achatado. Mas isso vai daí. Vai dar feijão aí que ele ainda começou a produzir, mas... Ih, que já vai aí. Isso tem feijão aí que ando disparado. Pô, isso que já vai aí. É verdade. Muito feijão e muita folha. Tão, tão, tão. Pô, sim. Para apanhar aí. É verdade. Eipa, isso com saudades. Olha isso aí. Eipa, será que... Ainda há aqueles... A molda antiga que dá certo que enterram as favas na terra para dar... Para dar força à terra. Portanto, aqui acabam a zona dos pocegueiros. Aham. Aqui fiz uns pepinhos por aqui e feijão e isto é feijão amarelo. Ok. Esta área aqui está reservada a uma plantação de café. Ah, ok. Está agora na molda, é? Está na molda. Está na molda, é. A gente está... Estou à espera que o plantinho... Esta área é suficiente para se tirar já bastante café aqui deste... Aqui, aqui já se tirou um bocado de café. Aqui as plantas não são muito espaçadas. Ok. E se forem comuns, quem tem ali em São Bento, aquilo que carrega... Ah, já tem planta de café? Eu tenho 3 ou 4 plantas ali em São Bento. Ah, ok, não sabia. Mas aqui isto... Esta ilha para... Deve ser os açores todos. Para produzir café é uma maravilha. Ah, opa. Produz muito, muito. Que engraçado. E não é produzir um ano e o outro fraco. É todos os anos. Todos os anos. Eipa, olha aí. Eipa, o terreno aqui é uma maravilha. Isto é tudo direitinho. Isto é uma maravilha. Olha ali as citrinos. Isto é tudo, se correla aqui é tudo laranjeiras. Gosto muito de citrinos, não é um disparado? É, eu gosto de coisas e tem... Eipa, tem uma quantidade mais ou menos considerável de citrinos. Eipa, está humilha à volta dos citrinos. Eipa, o que veio aí? Aqui neste cerrado. Gosto muito. Essa zona daqui para cima teve toda favas. Oh, aqui está tudo limpinho. Aqui aqui na fauna. Fui apanhando as favas e fui semeando milho doce. Ok. No moio, não é? Exatamente, assim no moio das laranjeiras. Ali para cima também. O que vai aí? E os abrigos que lá? Aqui eu plantei os abrigos a dividir os corróis. Quando plantei as laranjeiras, plantei tudo ao mesmo tempo. Tem aqui abrigos? Os abrigos à volta, os abrigos à volta não. Estes ainda são só novinhos. Tem aqui uma, duas, tem aqui três divisões. Uma, duas divisões. Fica com três, três partes. Quatro corróis. Quatro corróis, ok. Um, dois, três, quatro. Este cerrado é mais ou menos as águas. Ok. É claro que a gente tem que deixar um sobro para que é nada. É verdade. Se a gente fechar as árvores até o abrigo, depois tem que acartar tudo as corróis. Exatamente, exatamente. Para simplificar de maneira que a carrinha... Tem que ser pensados. Vai até lá assim. Exatamente. E por ali abaixo também deixei aqui um espaço para... Para a carrinha poder passar. Para a carrinha poder passar. Para a gente acartar a fruta, senão estamos desgraçados. Ainda temos muitos protetores na nossa ilha, não é? Ainda tem alguns. Ou acha que se podia... O problema é que eu vejo aqui, é por exemplo, na freguesia dos pescoutos, onde havia muitos protetores de maçã e de outras frutas. Mas foi um morro em dia do acento e não havia ninguém para o lado deles. Eu compreendi. O que se vê é os maiores abandonados. É que o Zé Fernando está com este problema. Ele está com este problema. O Zé Vaz morrou outro dia. Ok. Não sei. É outro e se foremos ir num braço, são muitos. Eu tenho um rapaz a trabalhar consigo, salvo eu há 5, 6 anos, a ver se pega naquilo porque ele não tem ninguém que queira pegar naquilo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Verou-se tudo para o leite. Isso mesmo. E eles para se virarem para a fruticultura também têm que aprender. É verdade, é verdade. Isto não é só cheguei e começaram a ter... Não é só cheguei e coisas... É isso mesmo. Exige alguma sabedoria. Alguma sabedoria, é verdade. É sim senhor. Aqui mais milho doce e fiz uma fiadinha de batatas ao pé das laranjeiras porque é para o milho não me assombrar as laranjeiras. As laranjeiras garepem ao sol. Ok. Que engraçado. De maneira que contra as laranjeiras têm sempre batatas. Ok. Ah, tem ali outro outro aqui. É, por aí acima está tudo assim. Mais batata. Oh, isso ainda se vira um bocado de batata aí. Com o sangue. Olha as laranjas que isso já tem aqui. Olha as laranjinhas já aí. Ah. Tem aqui um correte de laranjas que eu vou disparar. Olha este aqui ó. Oh, oh. E são nevunhas. Ah. E por acaso tem lá um limo eiro que eu plantei foi este. Foi este ano. Essa zona aqui mais para cima. Aqui da batata. São essas três fiadas aqui. Esta laranja veio de fora do continente. Aquela não. Aquela é tudo. É tudo plantio feito cá. Mas esta aqui veio de fora e isto é uma laranja um pouco mais tardia. Portanto é uma laranja que está mais no verão e a ideia de as colocar aqui é para prolongar a apanha da laranja. Já entendi. Para ter laranjas não digo toda aonde... Não plantei muitas porque eu não sabia bem como elas se iam comportar cá. Quantas tem destas? Eu não esqueci quantas. Ah é deste lado é tudo desta qualidade? É daqui para cima. Ok. Não tem muitas porque eu ainda aqui já risqué. Deve ter muitas. Eu não gosto de risqué com muitas porque se nada é certo tem uma problema. À volta de 20 peixes é capaz de andar aí. É. Eu penso que são 25. É. 20, 20 e qualquer coisa ok. Já não me lembro bem mas penso que são 25. Olha aquela já bem grande ali. Aquelas últimas 5. É a lima de caipirinha. Isso é o que é. Aquela lima mais boninha. É. É. As vezes aparece um pouquinho ou outro. Ah muito ou não. Pergunta se a pessoa tem ou não tem ou não. É cá. Eu gosto da lima e ainda gosto mais da caipirinha. Olha ela já está bem grande ali. Ah e outro dia já apanhei aqui alguns. Não ela já está bem grande. É apanhei aqui alguns. É apanhei aqui alguns. Agora a gente sem as touradas não tem aquele homenzinho a vender caipirinhas. Já tem aqui uma e as tem um bom... Já tem um bom... Já tem muitos. Estão com boa carga. Este ano já vão dar aqui um bocado a elas. Olha aqui já é. E tem só 5 peixes. Ah. É boa. Mas já vi que elas se portam bem. Ok. Se calhar depois vai se aumentar o... Vai se aumentar aí o número. A produção. Exatamente. E vamos ver o que é que mercado disto também. Sim. Isto é um pouco a gente vai... Vai palpando o terreno. Aqui tem um... Para ligar aí ó. Ela é mesmo verdinha assim não é seu Paulo? É. Isso deve ser assim. Essa foi a máquina para o sul quando tiveram a cortar aéreo. Ficou a ver. Ficou a ver. Mas se a gente não apanhar assim ela depois vira limão. Cresce 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 fica amarela e fica igual a um limão. Olha não sabia. Isto tem que ser apanhar assim. Opa que interessante. Para a caipirinha tem que ser assim. Tem que ser assim. Olha aqui mais batata. Eipa tem 4 peixes aí. Aqui é um Romes Gassaf que não é sempre como fogo. É partiu? É. Já partiu. Já partiu. É isso aí não tem a... Partiu. Vindo quando anda num comar tem que ter sempre uma navalha e uma tesoura na Osbe. Que aparece sempre uma coisa para... Ou para cortar ou para parar não é? Ok. Está certo. Como vim para a entrevista não vim para a Avenida. Isso não é uma entrevista. Mas navalha, navalha e tesoura qualquer agricultor que se preste tem que ter conselho. Eu ando sempre com uma caneta. Como a mãe trabalha com caneta. Ora bá. Mesmo quando eu vou para o sítio onde ainda preciso de caneta. Ou se eu falo. Eu levo sempre a caneta comigo. Mas pá. É engraçado. Mas pá já com mais de 80 anos. Na saía da loja para a quinta se eles vão a tesoura com sujo. Está a ver? É engraçado. É engraçado. Embora que não cortasse nada. A tesoura estava lá. Ok. É eu. O que vi é bom. O que vi é muito bom. Eu acho que temos umas mangas também. Ela quer experimentar isso. Até o projeto está por voar e fazer a plantação. Vai dando milho. Ok. É o que dizem que a gente vai e vem e o caminho não fica sem ninguém. Ali temos aquilo que foi um espécie da machieira. Já vi lá na ponta. experimentou, são 3 variedades, 5 pais cada variedade, 2 não produzem, a última a gente vai lhe ao pai delas para tu vozes o correito da mais testada, portanto isso não entrasse, isso agora é cortá-las e enxertá-las com aquelas da frente Primeiro 5 pais com a qualidade, outros 5 outra com a qualidade Já também, isso vieram para a experiência Disse-me que eram vermelhas, não é? Sim, são todas vermelhas Aqui, nota-se que a folha já é diferente Aqui temos uma 2ª variedade, nunca dá nada, nem no 1º nem no 2º, nem no 3º ou no 1º Mas está aqui a sair qualquer coisa? É, não entrasse-me nada ou nada Ah, nada, mas está aqui, isto aqui não, acha que não vai sair, não é? Isto aqui? É, isto aqui, por acaso aqui tem um, mas não sei se ela chegou ao fim Ok Tinha aí meios a dar, mas não sei se chegou ao fim Epa, aquela já está, aquilo é já fruto ali Epa, lindo, é verdade Mas a gente vai ali para outro lagoa, a gente vai ali para outro lagoa que aquilo é um espetáculo Epa, poça E olha para ele, e que lindo Estas aqui são boas, estas vale a pena ter cá nos açúcar Ah, que lindo Epa, como isto está carregado Tem aqui umas varas que é uma coisa linda Já vem Mas já está com isso que é uma coisa sei Vem aqui para este lado Ok Epa, que lindo Filma aqui estas varas E que lindo Euuu, que veia ali pa Está carregado Epa, está carregado Epa, está carregado Estas vale a pena juntas... Só a calavar ali, é verdade E para onde vou mandar vir um, um bocado de planti desse E vá-se a arranjar um lugar aqui neste parete, para plantar Consome-se muito à mocha aqui no nosso mercado Consome-se, e à mocha tem uma coisa boa, é guarda-se no frio Ah já percebi! É uma coisa que espera para o mercado! Exatamente! Não vai assim logo, tudo uma vez? É não! Vai ao frio e segura no fruto! Eu não sabia! Epá, bonito! Isto é uma vantagem! Isto é tudo desta... É, esses cinco pais aqui é dessa variedade! Aquela ali já tem menos porque já as apanhei! Exatamente! Epá! Isto já está no tamanho normal, seu Paulo? Ou vai crescer ainda mais? Não, elas enchem mais! Ok! Até ficarem pretas, estão sempre a encher! Ok! Epá! Já vi! Epá! E depois os nickel e elas caem no chão! E o problema é que eles comem-se na tolva! Não é na qual, mas estragam esta, estragam outra, estragam outro! Estes melrinhos também vieram de fora, que a gente não tinha mel uns anos atrás! É isso! Como isto eu morro preto e o tolto! Ah ok! Depois tem cá a cabecinha... Ah não é aquele mel normal, não é? É o morro preto! Isso é qual é? E é o tolto! Que é uns que têm a cabecinha... Os mais têm a cabecinha preta e os mais têm a cabecinha castal! Já sei qual é! Eu estou com o outro, se fosse semeada à mão não ficava tanto grito! Ah não! Não é nada! Estão a partir de hoje, 45 anos! É isso mesmo! Aqui ainda não! Fiz estas partes planas! Ok! Que é onde... Criaram estes acessos na folha? Criaram... Fiz um acessos! Até lá acima! Olha que bonito! Isto aqui é a Mecheiras que tem porifera! Ah! Que de noite! Estão variedades já cá! Estão bem protegidas e aqui também! Estão! 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 Devinhados! De vinhal! Estão! Ucuamente! olha mais aqui, isso é outro é por acaso a boca está aqui na boca dizem que é um fruto muito bom e dizem que para o câncer isso é bom isso mesmo a nível de imunidade estes peixes por aqui fora estandaram aqui umas dezenhas de quilos valentes ai que peixes é bem grande eita tem bastante um monte de regar esteve aqui a ressoar mas ainda havia este pé do outro e se aqui isto é uma fruta meio complicada o que é que se pode tirar de um ano meneira destas quantas anonas a nível de quilos nunca experimentou isto é uma coisa isto varia muito há anos estas por exemplo aqui as tanto produziram bem e foi um ano fraca mas aqui deram bom e anonas enormes com a pãe aqui olha aquela ali tem aqui anonas muito grandes mas eita está cheio é já vi já vi já vi era para passar a fresa mas não tinha que passar é olha outra aqui há muita gente que procura a nôme o primeiro prédio que comprou era esta portanto daqui para lá por aí abaixo onde tivemos até agora e saía direto lá abaixo era? é para onde entramos até aqui esta zona é o primeiro prédio que comprou este para baixo comprei depois e a anexei é isto o que é? aqui é só castanheiros por aí fora porque a fora é só castanheiros também já produzo eu gosto muito de uma castanha por aí na altura certa e é uma maravilha e depois daqui para cima era muito inclinado fosse para o que fosse e com muita pedra a gente fez uma mata de criptomédia, esta parte aqui acaba aqui, agora vamos passar aqui para o laço, agora aqui temos macieiro, macieiro, também é preciso ressoar, tem aqui essa raineta, tem aqui rainetas, galia e dois ou três pés muito sul, a raineta é aquela verde não é, é aquela que a gente chama de maçã de inverno, isso mesmo, e se anda em cima disso, morreu uma, já levou aqui uma nova, arrebentou esta, olha outra, a tesoura faz falta aqui, faz para tirar isto, aqui tira a força, não é o peço ou para lá é? deixei aqui desenvolver, enquanto aqui cresce, isto não cresce, não não cresce, pois é isso, eita a flor é bonita, ah pois, já disse que tinha três qualidades de maçã, três variedades aqui, ok, este ano estão bem floroídas, estão então, esta está bom, esta maçã está maçã nova, tem macieiras que aqui tem dois, três anos, alguns têm meses, não é aquela que viste ainda agora tem meses, e já estava a flor? não é aquela pequenina que viste ali, e tem aí, as mais velhas tem três anos, e as outras tem Deus, essas por aqui fora é quase três anos, um árvore de fruta ainda tem, um pouco aqui, sim, tens uma vista daquilo? tem, tem, e vês são, hoje não está a ver o pico, está-se a ver, está-se a ver lá, está-se a ver lá, está-se a ver o pico, e que lindo, ali onde entrámos não tem as bananeiras, lembra-se? já vi, então não pode, é a volta que já dá, é o pico, e agora vamos começar a ter seco, acho que foi, aqui tem uma vista boa ali para o balde, é aqui, agora tem que dar daqui para o pico, ah ok, portanto isso é, essa ameixa é daquela variedade arípica, e depois fica aqui amarela, ou não? não, vermelha, isso é uma variedade que se dá muito bem aqui na árvore, tem essa fiada puridinha, também está bem carregadinha, está então? e este tanto tão bem carregado, está bem carregadinha, está bem carregadinha, está maior que ele, que as bananeiras tem, é só limão aqui, tem ali 15 laranjeiras de veias para dentro, e o resto, imagina para ver, aqui está a falar mais frio, ele não e ele é pequenininho, já está a errar amarelos, tem animais olha esse aqui aqui fiz uma experiência foi plantar abrigos de seto é a primeira vez que é plantar abrigos de seto pega bem o seto plantados o ano passado, fizeram um ano em dezembro não sei o que a gente diz a árvore de natal a nossa atracional não sei de outra coisa eu sei o que é eu agora estou a fazer a comparação já sei tem aqui 100 limões olha que vista lindo esse preto tem uma vista mesmo assim aqui a apanhete lindo maravilha da primeira vez que a gente falou isto já vem de família este gosto pela terra já vem de ser pai vem de meu bisavô meu bisavô dos dois lados ah dos dois lados foi deixando para... meu bisavô paterno era dos pescudos e meu avô também meu pai é que já nasceu cá embaixo em mim mas meu avô é nascido nos pescudos e minha avô nos altares os paternos os maternos das doze ribeiras ah que engraçado ah já me tinha dito que engraçado e minha filha lá fora a terá uma licenciatura na área de... na área de... na área de artes design e a... e agora está a trabalhar com muito também é uma arte é uma arte diferente mas é uma arte e tem jeito tem jeito tem jeito e quando acabou a licenciatura e o mestrado daí só levou o supramento a um ano a trabalhar com pai para aprender não sei quê já está a quatro vai fazer cinco ok se é que faz-me lembrar aquele do Denis da Galinha também terá um curso dá mais dinheiro que o curso agora vai e foi o que disse a minha filha e disse a ele qualquer... na tua área qualquer curso que tires qualquer coisa que tires nunca ganhas o que se ganha na agricultura evidentemente isto aqui trabalha-se exatamente não é um emprego eu sei que é... é um trabalho mas uma pessoa trabalha ao ar livre não usa máscara dá a sua vontade faz o horário que é porque dá a sua conta e é muito diferente para quem gosta para quem não gosta isto é um sacrifício de matar eu cá costumo dizer que quando se gosta de alguma coisa é meio caminho andado é meio caminho andado e fica tudo fácil tudo fácil e quando se tira proveito daquilo que se gosta e se faz ainda melhor ainda ainda melhor ainda quando a pessoa... ninguém se metá na agricultura sem gostar da agricultura é isso mesmo que isso é um sacrifício muito grande então é verdade é sim sim uma função para a agricultura não isto é só agora há poucos anos está a utilizar isto até já estão isto tem um cheirinho que é uma maravilha é é é mas isto fecha-brando é é quando está a tempo sul vem dali do mar se for dessa faia de incenso que tem nos outros comares queima com a ressalga queima e depois calha a folha ao todo isto não é queima isto é preparado para estar à beira-mar é isto não é queima por isso que eu pujo aqui porque este cerrado é muito exposto está muito exposto isto faz-se no estento não é? faz-se isto tem um ano um ano e pouco isto com 3 ou 4 anos está a fazer brilho ok por cento é que portanto os limoões também vão crescer por cento por cento por cento por cento e agora daqui para baixo ou vai mais limoões ou vai mandarinas ainda não sei bem ok e isto aí já a minha filha através de projeto é que vai decidir é que vai fazer a plantação é que vai decidir isto tudo que está aqui plantado é sem apoio nenhum isto fui investindo dinheiro aqui mas isto é tudo sem apoio isto é um abrigo que aguenta muita pancadaria para ser o abrigo exterior o interior é que lhe não presta já percebi faz-se tipo parede para proteger o interior o interior dentro do interior no interior os abrigos é outra coisa ok aplica outro tipo de abrigos outro tipo de abrigos só serve para a fronteira de Freud não é nada eu sei que se calhar não é o termo correto mas aplica-se o abrigo interpumar e isto é o exterior este é o exterior que engraçado ok não tem produção de morangos não? pouco pouco a gente viu lá em cima nas bicas o que é que foi? foi o maracujé não foi? ainda tem lá ainda ainda tem lá umas estufas mais pequenas que teria o plástico e para os rede e para os morangueiros mas é pouca produção é o morango é cheato o morango dá muito trabalho dá a mão de obra é aquilo que se vê é e a já não tem ideia nem tempo nem pa churra para andar a apanhar morangos todo ali é verdade se a gente tivesse mão de obra sazonal mas não está não temos não a verdade é essa o rendimento mínimo rende mais então eu compreendi um dia que se reforma já pensa na sua reforma ainda não não é reformor não quando fazemos aquilo que gostamos não há ideia para a reforma o que eu estou a pensar é é quando os meus filhos assumirem de vez tem o casal quando está? tem o casal ajudou-los naquilo que eu os preciseres olha preciso que o pai faça isto faça aquilo e vou fazendo não tomar o compromisso próprio andar sempre na ajuda sem ter ouro sem estar obrigado a me levantar muito sede a trabalhar 10 ou 12 horas que é o que eu trabalho neste monte eu estou a perceber portanto sem isso ajudou ajudou enquanto eu pedou eu estou a perceber o dia que eu ainda pedou encosta a boxe é é o que eu digo a gente quando gosta agora reforma não não estou à espera da reforma para nada a gente diz reforma no sentido de pronto afastar-se um pouco mais daquilo que faz o meu pai reformou-se com 37 anos eita poxa está a ver já não há disso e eles obrigaram na reforma e que era o metia muitas baixas ai era o seu Paulo esta é mais uma das quintas já podemos chamar isto uma quinta não é embora não já é mais de 50% já tem exploração futura das outras que a gente ao longo deste ano e não só possamos vir a visitar e a falar um pouquinho sobre aquilo sobre a sua produção neste momento é o suficiente aquele que tem ou um homem como o senhor pensa sempre em adquirir mais e aumentar a sua produção e variar mais a sua produção eu posso adquirir mais sim mas eu nunca adquiri por preços exorbitantes que se pratica na terra exatamente portanto quando aparece um opercella que me interesse que veja que é boa para a fruticultura e por um preço que me pareça justo eu estou aqui quando for para preços exorbitantes não uma pessoa na sua posição está mais à vontade para oferecer aquilo que aquela parcela vale na realidade do que aqueles que querem comprar a toda a força esta é uma realidade exatamente a questão aqui é é os prédios que podem ser urbanos evidentemente se as pessoas conseguirem loteá-los e vender os lotes o dinheiro é outro exatamente exatamente o que sobra para a agricultura é o que não é urbanizado exatamente portanto por aqui já vem para a fruticultura não pode ser zonas muito altas tem que ser zonas mais baixas principalmente postos pequés mais bananeiras, jananeiras, esse tipo de fruta que eu trabalho não pode ser em zonas demasiado altas de maneira que quando aparece um prédio qualquer numa zona mais baixa sem um preço que eu vejo que está dentro de normal compro quando se fala às vezes em falta de trabalho para aí agora me dando só um bocadinho e a terminar de assunto quem quer trabalhar nesta área pronto há sempre procura sempre mão de obra e às vezes é difícil de arranjar mão de obra eu não tenho essa razão de queixo por exemplo nas vacas é diferente por causa dos horários e aí ok as vacas obriga ao horário de trabalho sair muito longo ou tem muita repressão a meio que as pessoas não gostam exatamente as pessoas gostam de começar e acabar ok ora nas vacas começa às 5 da manhã e acaba às 6 ou 7 da tarde ninguém quer isso ninguém quer muito dinheiro que se paga ninguém quer nesta área já se faz às 7 ou 8 horas não é? nesta área cumpre-se o horário que é legal feriados e fins de semana as pessoas estão em casa exatamente a maneira que é mais fácil de arranjar a pessoa hoje evidentemente que o ordenado tem que ser um ordenado que alicie a pessoa a trabalhar nisto exatamente e eu não tenho tido falta de mão de obra por enquanto nunca tive falta de mão de obra às vezes também se arranja ainda pessoal sazonal por exemplo quando é na altura da colheita da castanha eu normalmente ponho um anúncio no jornal e aparece muita gente para para ir colher a castanha para trabalhar ali durante um mês mês e meio que é mais ou menos o tempo da apanha da castanha um grande abraço até uma próxima se vos quiser ok tchau 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 tchau